Fala maninhos e maninhos, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe e... Galera, vamos lá, 300 inscritos até o final do mês, clica no sininho pra não perder nenhuma novidade no canal Porque vídeos, é dois vídeos todo dia, a uma hora da tarde e a cinco horas da tarde Bota aí nos comentários, hoje é dia três de janeiro, hoje é dia três mesmo Vim, não, vim aí, é dia três mesmo, aí pav, confere Acho que vai sair às cinco horas da tarde, dia três, né? Não sei Mas deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe e também, em comenta aí, vocês querem mais outras coisas, bora lá Ok? Então vamos lá, eu tô gravando muito mais cedo, cara Cara, eu tô gravando às duas e pouco pra gravar muito vídeo pra vocês Toda semana, tô gravando adiantado tudo vídeo Dos todos os vídeos, tô gravando adiantado tudo Pra... tem umas ferinhas, né? Então, eu... eu me aproveito Às vezes, quando eu não tô gravando, eu aproveito Olha a folga Ah não, pega outra pessoa Porcaria O inferno O inferno, o inferno de lixo Que inferno é isso, cara? O que é isso, cara? Que é eu, merda Ah, vai tomar banho Eu vou até desviar dele Ah não, vai tomar banho Ah é? Tá com medinho? Ó, vai tomar banho, cara Ah não Vai pegar outra pessoa Corre daqui Ah não Pega outra pessoa Vou furar Porém Ah não Mano, eu fiquei no quinto Quase disso Eu tô olhando Star Wars Eu tô olhando Star Wars Agora, né? Quase no PC Eu tô olhando Star Wars No PC Também Eu quero fazer uma série bem top E você acha que vai gostar Mas ele é bem legal Bem interativo Galera Ah meu Deus Eu quero Morri Para de pegar E eu pego outra pessoa Meu Deus Vocês quiserem eu traço Outros vídeos E também outros Blowers Aqui no vídeo Ou vocês quiserem Eu faço uma conta Vocês já pediram pra mim Fazer outras contas Aí Já pediram pra mim Fazer a conta Eu posso fazer E voltar tudo do zero Gravar tudo do zero Ou vocês querem outras coisas Põe aí nos comentários Pra mim, sabe? Youtuber gente Tô ficando em quinto Toda hora Meu Deus O que tá acontecendo? Vou até sair desse minigame Eu vou de roubo Vou de roubo Vou de roubo Não Tá demorando demais Ah não Demora tudo demais Meu Deus Cara Tá demorando tudo demais Que porcaria Que porcaria é essa Merda Meu Deus Por que Tá demorando demais Isso Por que Não sei por que É em causa da internet Ou o que que é Verda Manjinha Mano Eu vou lá Vou atacar O time Inimigo Vou pular aqui Pegar o coisa Te mandar Para Para a minha ilha Mano Vou correr aqui Mano Pular Gol Gol aqui Mano Gol aqui Mano Morri Mas tudo bem Tá um a zero Esse jogo É mais legal Que Parece Eu vou aqui Faz a mesma Estratégia Porque Acho que vai dar certo Tá aí Pera aí Ó Com a rapidez Pular Com a rapidez Gol Pode ser Gol Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Gol 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 Vitória Vitória Mano Vitória Fiquei feliz Uma vitória Pra mim Por menos Uma vitória Ai Ai Eu acho legal Esse minigame Porque É de natal E E De ano novo Feliz ano novo Galera 2021 Vai ser uma coisa Muito boa Quer ver E vai vir Novas coisas Bem legais Bem interativas Quando carregar Eu vou até Matar eles Depois Quando carregar Eu não Eu não vou sobreviver Cara Porque Os caras Tá Guardando Caxão Mano Não Carregou Ainda Ah Não Não Dá Eu Odeio Essa Porcaria De merda Ah Não Vai 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 Para 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 De Ficar Guardar Caraca Ah Para De Manda Mensagem Que merda É Essa Ah Mano Mano Ataca Ataca Ah Mano Meu Deus Mano Deixa Like E Te Inscreve No Canal Compartilhe Ah Que merda Oh Os caras Não Não Para De Guardar Quais São Então é Isso Galera Vídeo Para Que O Vídeo Acabou Então Então é Isso Falou Fui Tchau